E aí, pessoal, muito obrigado por ter acessado o nosso canal O Sabor na Cozinha, por Márcia Devedo E hoje, um prato especial O risoto de linguiça blumenau Prato fácil, saboroso E fácil desde que você siga corretamente a receita, evidente E uma dica para você, que vai comprar linguiça blumenau Você vai tirar a pele que envolve toda a linguiça Então, antes de tirar a pele, você passe uma água com bastante vontade Que ela facilita na hora de tirar essa pele Para você fazer o risoto É mais tranquilo, vamos dizer assim Mais sossegado Você vai, faz um corte em toda a linguiça E não fique preocupado, viu? Porque a descrição vai estar abaixo do vídeo Toda a receita para você realizar esse risoto para quatro pessoas Aí, você vê como fica fácil Da retirada da pele da linguiça A água facilita a sua vida Então, vamos lá Vamos ao preparo do nosso prato Ligamos o fogo Colocamos um pouco só Um pouco mesmo De azeite Porque a linguiça blumenau tem bastante gordura Acrescentamos a nossa linguiça blumenau Lembra que eu tirei a pele E aí, com um garfo Você consegue desfiar a linguiça blumenau Porque ela é bem mole, bem macia Refogamos a nossa linguiça blumenau E separamos Aí nós vamos ao preparo do nosso risoto E numa panela maior Você coloca aproximadamente Duas colheres de sopa De azeite Manteiga E não fique preocupado que a receita Estará à sua disposição no canal Você vai observar Que eu não vou utilizar muito tempero Muita cebola, muito alho Por quê? Porque eu utilizo Para o cozimento do arroz O nosso caldo de carne Que está no nosso canal Está disponível no nosso canal Nas dicas Está ok? Colocamos Uma cebola pequena Picada Um dente de alho Picado Damos uma mexida E vamos acrescentar o arroz Aqui O arroz Arbóreo Envolva o arroz Com toda a gordura Ele está todo envolvido No azeite E na manteiga Acrescento Meia taça De vinho branco seco Deixamos ele evaporar um pouquinho Incorporar Nessa maravilha Esse é um prato Que você precisa estar mexendo sempre No cozimento Vamos acrescentando Aos poucos O caldo de carne Repito Está disponível Nas dicas do canal Você vai acrescentando O caldo de carne E mexendo Até dar um ponto Ponto de risoto E aqui nós estamos querendo O risoto Mole De linguiça blumenau Você pode acrescentar Alho poró Fica bom Muito bom Mas esse Vamos respeitar O risoto original Que vai o caldo de carne O arroz Enfim A cebola E o alho E por último A linguiça blumenau Você consegue obter Um bom resultado Do risoto Cozinhando por 20 minutos E mexendo sempre Acrescentando o caldo de carne E mexendo sempre o risoto Acrescentamos manteiga No final Queijo parmesão Um detalhe Esse queijo parmesão Eu comprei em peça E ralei É a melhor opção Viu É outro sabor Aqui já tem o risoto Aqui tem o risoto parmediano Que eu como acrescentei O queijo parmesão Ele virou risoto Agora A nossa linguiça Blumenau Você viu que eu não acrescentei sal E no nosso caldo Também não tem sal O queijo Parmesão Tem bastante sal E a linguiça Blumenau Tem bastante sal Então você vai Só depois De você acrescentar O queijo parmesão E a linguiça Blumenau Que você pode ajustar o sal É isso aí Pronto O nosso Risoto Pronto Nosso risoto de linguiça Blumenau Está finalizado Agora vem a parte mais difícil A parte da degustação São as batidinhas Para o nosso Risoto se acomodar No prato E deixá-lo mais apresentável E agora Vem a parte Da degustação A parte mais difícil E Como ninguém é de ferro Um queijinho Parmesão Para reforçar Esse intenso sabor Do risoto De linguiça Blumenau Ok? E você vai brindar Com um belo vinho Tinto Por falar Em vinho tinto Estamos aguardando Os parceiros Do canal Para fornecer Os nossos vinhos Para essa degustação Muito bom Muito bom mesmo Faça em sua casa Um prato Barato Porque você utiliza Linguiça Blumenau E saborosíssimo Para você Brindar com seus amigos E festejar Com seus amigos E familiares Isso aí Saúde Vamos brindar a vida Aos prazeres da vida Muito obrigado E Lembrando Escreva-se Curta os nossos vídeos Aperta o sininho Comente Participe do nosso canal Só assim Ele vai crescer E crescendo Vai ajudar você Até a próxima Ap respected Aperta o sininho Fim Aperta o sininho Text' Intel